Olá meninas, estou de volta! Hoje vamos aprender como cortar a franja sozinha. Dá para usar tanto retinha quanto lateral. Essa sou eu de manhã, ok? Sem maquiagem, ignore. Primeiro você precisa jogar todo o cabelo para frente, desse jeitinho, como está aí. Não pode passar disso, hein gente, para a franja não ficar muito grossa. E depois você vai precisar de uma escova, pentear o seu cabelo. Se o seu cabelo estiver maior, não tem problema, portanto que seja nessa quantidade que eu mostrei. Penteando tudo, espelho próximo de você, para poder te auxiliar, e tesoura afiada, é claro. Vou puxando o meu cabelo tranquilamente, sem pressa, nessa hora é fundamental, e vou cortando a altura que eu quero. Se você não tiver prática na hora de cortar a franja, comece cortando só a pontinha, bem pouquinho. Se você já tiver, e só quer ver como eu corto, aí você pode cortar como eu estou cortando agora. Já tiro um pedaço maior. A altura que eu deixo é sempre na altura da sobrancelha, no momento que eu corto. E aí eu deixo mais ou menos uma semana ela crescer, e ela já fica como eu quero. Que é esse jeito que vocês estão acostumados a ver agora, de um tempo para cá, que é ela lateralmente. Mas desde o primeiro dia já dá para usar lateral. Eu já vou cortando assim, de pedaços em pedaços, e com ele seco. Antes que alguém me pergunte, eu prefiro cortar ele seco, dá menos trabalho, e também fica bem melhor o resultado, pelo menos no meu cabelo. E assim eu vou até o final, gente. Sem mistério nenhum, vai penteando, acertando as pontinhas que ficarem irregulares, e cortando a sua franja. Penteando, ó, dá para usar ela assim, bem franjinha mesmo, ou de ladinho, como vocês estão acostumados a ver. E é isso, meus amores. Tchau, tchau, e até a próxima. Visite meu blog e conheça o blog da Camaleô.com Tchau, tchau, tchau.